Olá, pessoal! Gente, hoje eu vou fazer uma salada de manga, só manga. Eu vou cortar ele assim, né? Quem gosta aí de salada de manga? Essa salada é uma delícia, pessoal. Gosto de fazer ela com alface também, mas aí eu vou fazer ela assim, ó. Se ela tiver verde, pessoal, é melhor ainda. Ó, eu vou colocar um pouquinho de pimenta-do-reino, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, um pouquinho de sal e aqui, ó, uma colherzinha de... Você pode estar colocando vinagre, mas eu vou colocar água no meio, tá? É só jogar aqui, ó. Prontinho a salada. Olha que simples. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.